O projeto Correndo pela Vida movimentou o Largo da Liberdade da Manhã deste domingo em Pato Branco. Profissionais de educação física estiveram no local de forma voluntária, participando de atividades físicas com os recuperandos da missão SOS Vida Nova. A gente acolhe esses meninos para tentar tirar eles do vício das drogas, do vício da bebida, né? Que hoje a nossa cidade está com bastante pessoas na rua com esse tipo de vício. E a gente, enquanto missão, a gente tenta recolher eles e tentar trazê-los para o ambiente de uma vida natural, uma vida saudável. E com o esporte, a gente consegue fazer eles aprenderem muito conosco, né? E incentivando eles a prática de esportes e o abandono da vida de rua, a vida com drogas, né? O projeto Correndo pela Vida, que é proposto aí aos recuperandos da missão SOS Vida Nova, tem dado muito certo, né? E propõe para todos os recuperandos uma alternativa de vida saudável, praticando o esporte. O projeto nasceu de um grupo de voluntários, explica Dayanu Thune, que percebeu o benefício da atividade física para aqueles que buscam se libertar do vício do álcool e drogas. O grupo surgiu para isso, para levar um grupo, para trazer os meninos para dentro de algum, ser parte, integrante de um grupo, né? E aí o Correndo pela Vida vai lá, eles correm conosco, dentro das suas limitações, claro, né? A gente respeita isso, mas a gente faz essas corridas, caminhadas, muitas vezes quem não tem condição de correr caminha, está tudo bem. E é por isso que a gente... E dá muito certo, né? Dá muito certo. Eles adoram quando a gente vai lá correr, eles gostam. Então, respiram um ar diferente também, né? Saem lá do ambiente que eles sempre estão, a gente vai para a BR, a gente vai para parques, como esse aqui, Pato Branco, tem lugares lindos, né? A gente vai no Alvorecer, a gente vem nesses lugares com eles e eles sentem... Porque eles são anônimos, né? Pessoas anônimas que querem estar junto de alguém. E esse calor humano, o esporte traz isso também e é muito legal. O grupo também conta com o apoio da Acorpato, que hoje congrega cerca de 200 praticantes de corrida de rua em Pato Branco. O esporte, ele é libertador, né? Ele traz um objetivo, ele traz um estilo de vida que é um hábito saudável, é você estar de bem com a tua saúde. A médica cardiologista Rosângela Schmidt acompanhou as atividades no Largo da Liberdade e lembra a importância das atividades físicas para quem quer manter um estilo de vida saudável. Fazer exercício assim continuamente aumenta em mais ou menos oito anos a sobrevida das pessoas. E com qualidade. E com qualidade. Então a pessoa fica mais apta a estar com o seu corpo em dia, vai ter menos artrose, vai ter menos doenças cardiovasculares, vai ter menos AVC. E, gente, também combate câncer também. A gente sabe que alguns cânceres de mama, câncer de intestino, eles estão relacionados ao sedentarismo também. Então as pessoas, quando a gente faz atividade física, a gente não só combate o que todo mundo já sabe, infarto, derrame, mas combate também câncer. Os benefícios do esporte na vida das pessoas não precisam de publicidade. Os exemplos estão por aí, há centenas. Pessoas que mudaram suas vidas, sua saúde, graças à prática de atividades físicas. Fica a dica, não deixe para amanhã. Comece hoje mesmo a mudar a sua. A dica, lembra Frei Gabriel, a importância das atividades físicas na vida de todos nós. Para a promoção da saúde integral do ser humano, como a gente pode falar, que a gente deseja que alguém se livre do vício, se a gente não promove outras atividades, uma consciência da busca de uma vida mais saudável. Então estamos aqui junto com os nossos irmãos, a nossa comunidade paroquial, mas também a sociedade civil que se une nesse momento tão importante.